Pré-anunciou o evangelho a Abraão, o que é que ele estava pré-anunciando? Dois pontos, vai mostrar o anúncio, correto? Você tem que dar dízimo, você e todos os teus irmãos. Era isso que ele estava pré-anunciando? O que é que ele estava pré-anunciando? O que é que ele estava anunciando como boas novas? Qual era as boas notícias que estavam chegando a Abraão? Que em você Abraão, serão abençoados todos os povos. Abraão disse, nossa que notícia maravilhosa. Ou ele está dizendo aqui, Abraão, você e seus descendentes serão obrigados a dar dízimos. Depois ele diz no versículo de número 9. De modo, com esse pré-anúncio, com essa boa notícia, os da fé, não os da obra, não os do sacrifício, não os do pagar o preço, porque já foi pré-anunciado a Abraão, que os da fé, quem é da fé aqui, diga Abba Pai. Abba Pai! São abençoados com o crente Abraão. Agora, nós não podemos fazer da exceção uma regra. Abraão não trabalhou o primeiro mês e deu décima parte do salário dele. O que Abraão estava fazendo ali, deu a décima parte do despojo da guerra, a Melquisedeque? Eu não vou entrar no contexto histórico, mas na verdade Abraão estava pagando um pedágio, por ter conquistado a guerra dentro daquele território. O que a igreja evangélica faz? Faz disso uma doutrina para a igreja. Eles estão na lei, sugando as pessoas, tomando o dinheiro das pessoas, porque são cães gulosos, eu tenho peito e coragem e ousadia no Espírito Santo para dizer. Eles registram a igreja como instituição sem fins lucrativos, mas na verdade são as piores empresas desse país, porque não pagam os seus funcionários, muito pelo contrário, faz o que as pessoas ouçam ele, paguem para ouvir as suas mentiras. E quando vem alguém com ousadia e com autoridade, eles vão lá e taxam de herédia. Graças a Deus, que esse é um país laico, eu tenho autoridade para falar em nome de Cristo, nenhum deles vão calar a minha boca. Falo pelo Espírito de Deus. Nenhum deles. Aí, deixa eu mandar um recado que eu sou negão, hein? Sei que não dá para ver direito daí.